Olá, começa agora mais um JC Entrevistas, lugar para discutir assuntos relevantes para o Ceará e para o Brasil. Eu já te convido a se inscrever no nosso canal, a acionar as notificações e compartilhar esse conteúdo. O convidado desta edição é um político experiente que assumiu o Ceará com 38 anos de idade. De agora, aos 73, exerce o mandato de senador e decidiu não se candidatar novamente. Senador Tasso Gereissat, seja bem-vindo ao Grupo Cidade de Comunicação. Senador, foi uma decisão difícil não concorrer novamente às eleições? É sempre uma decisão difícil em qualquer circunstância da vida, né? Quando você tem um rumo, você está há mais quase 40 anos vivendo dentro de um ritmo, de vivendo dentro de um ambiente, dentro de um circuito, com as mesmas preocupações e, de repente, você resolver dar uma guinada. Então, é uma decisão difícil que a gente fica bastante ansioso por como vai ser o futuro, mas tenho a consciência que tomei a medida correta. Senador, a gente está num momento de muito acirramento político em todo o Brasil. Aqui no Ceará a situação é um pouco mais tranquila, digamos assim. E o senhor está trazendo aqui ao Estado o Eduardo Leite, que o senhor considera uma esperança para o Brasil, um político jovem. Por que trazer ele para cá nesse momento? Como é que tem sido as conversas para que ele possa ser o candidato do PSDB? Olha, você levantou aí o fato de eu não ser mais candidato. A tristeza que eu tenho é que, nesse momento, depois de tantos anos de política, tantos anos com cargos eletivos, vê a política brasileira do jeito que está. Principalmente a perspectiva que nós temos pela frente. O país conflitado, dividido, polarizado, entre dois grupos radicais, de extrema direita e de extrema esquerda, se degladiando, não argumentando pelas redes sociais, ofensas, xingamentos, enfim, um clima de ódio. O país está mais do que na hora. O país precisa, mais do que nunca, de um momento de conciliação, união nacional e que a gente foque os nossos olhos nos nossos problemas reais. Se você sair daqui e andar quatro quadras, você vai ver a quantidade de gente pedinte que tem na rua. É impressionante. A fome voltou, a miséria está aí escancarada, com crianças no meio da rua, mães com crianças, o juro está alto, a inflação, o desemprego, e nós estamos numa discussão meramente ideológica. Está no momento de mudar de mentalidade. Mudar a maneira de se fazer política e trazer uma conciliação nacional. O Eduardo Leite é a grande esperança pelo seu governo no Rio Grande do Sul, pela sua atuação na prefeitura de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele se tornou uma referência nacional. Uma capacidade imensa de aglutinação. Um governo que transformou o Rio Grande do Sul e que pode trazer para o Brasil o fim desse conflito, desse movimento, desse clima conflituoso que nós estamos vivendo. Então, eu estou ainda com esperança. Apesar de que nós tivemos uma prévia, temos a esperança de que nós pudemos, até o final de maio, chegar a um consenso sobre aquele que deve ser o melhor candidato. Dória foi escolhido nas prévias. O senhor acredita na candidatura dele? Bom, ele foi escolhido nas prévias. É o candidato do PSDB. Mas acho que nós fizemos um equívoco. As prévias foram feitas muito cedo. Ainda em novembro do ano passado. E a realidade hoje é outra. O Dória não é mais governador. Está fazendo sua campanha. Mas nós estamos percebendo que a candidatura do ex-governador Dória se consolidar está ficando uma realidade. Ela não tem conseguido aglutinar todos esses setores que nós precisamos para ter um Brasil mais conciliado. Então, nós estamos vivendo outra realidade. E eu acho que esse bom senso deve prevalecer. E o bom senso deve estar acima de uma formalidade que pode ser superada. Então, o senhor acredita que ele não tem condições de manter essa candidatura? Eu acredito que ele tem alguma possibilidade de tentar. Mas acho difícil. Eu acho que se está até segunda quinzena de maio. Essa, ele não consolidar sua candidatura. Nós precisamos trazer uma candidatura. Não é só consolidar do ponto de vista de percentual de votos. Mas também de capacidade de juntar pessoas, partidos, lideranças ao redor dele. Senador, o senhor tem trabalhado o nome do Eduardo Leite, mas alguns partidos já dizem que ele não seria o nome ideal nesse momento para a terceira via, que tanto se fala aqui no Brasil. E alguns, inclusive, já voltaram atrás, por exemplo, Solidariedade, o MDB, não apostam tanto na candidatura dele. Essa falta desse apoio, o senhor acredita que deve prejudicar nesse trabalho? Do Eduardo? Sim. Não, do PMDB não. Então, a solidariedade está com a candidatura do Lula. Mas o PMDB, o próprio União Brasil, o Cidadania e alguns outros partidos, o Podemos, por exemplo, todos veem com muita simpatia a candidatura do Eduardo Leite. Já possível a candidatura do Eduardo Leite e o nome dele. Existe uma certa rejeição, o nome do Dória. O senhor tem trabalhado na convergência, se aproximar, inclusive, de políticos tradicionais aqui do Estado, Ciro Gomes, Cid Gomes, se aproximou, se reaproximou deles. E Ciro é candidato. Existe algum diálogo para trabalhar esse nome único para disputar essa politização? Eu tenho uma grande admiração e amizade e afeto com o senhor. No entanto, hoje, a sua candidatura está um pouco com a linha, principalmente na área econômica, um pouco diferente do que eu penso, do que eu acredito. E isso é o que nos afasta, mas é possível. Daqui para lá é possível. Eu não vejo, acho que o Ciro é um homem de centro. O Ciro não é um homem de esquerda, não é um homem radical, é um homem que ouve, compreende e é absolutamente abrangente, uma cabeça muito aberta. Então, tudo é possível. Muita gente não acreditava, ou até imaginava, que o PSDB um dia pudesse se aproximar do ex-presidente Lula, hoje, pré-candidato a presidente. Hoje, a gente tem uma polarização diferente daquela de algum tempo atrás, que era PSDB-PT. Hoje é Bolsonaro-Lula. Como é que o senhor vê essas divergências que aconteceram no PSDB, que acabaram afastando o partido dessa disputa? Olha, nós, desde a nossa fundação, nós somos partidos de diálogo. Nós não entendemos a política como um ambiente de criar inimizades definitivas e radicais. Achamos que a política é um ambiente de divergências. As divergências devem existir, coexistir, mas o diálogo serve para se conciliar e chegar a alguns consensos, porque, senão, nós não teríamos nunca capacidade de implantar determinados projetos, determinadas linhas de pensamento. O diálogo com o Lula, o diálogo com qualquer outra linha de política está aberta, sempre aberto. Se, por exemplo, o Eduardo ganhar a presidência, ele vai ter que ter diálogo com o PT. Claro que vai ter. Você não pode ganhar ou pretender ganhar uma eleição, como eu fui governador aqui no Ceará, e governar só para aqueles que votaram em você. Você tem que governar para todos os cearenses. E tem que entender as pretensões e os pleitos de todas as correntes de pensamento. Isso é democracia. O senhor está no último ano do seu mandato de senador, de oito anos. Como é que foi o trabalho ao longo desses últimos anos, senador? E o que é que o senhor está querendo ainda realizar até dezembro, como senador? O que eu quero realizar como senador, ainda tem alguns projetos. Eu tenho um projeto de responsabilidade social, projeto muito importante, que trata de uma maneira definitiva sobre a questão de um salário mínimo para todos, da necessidade do benefício social se estender a todos, a todos os cidadãos. Temos um projeto de benefício universal infantil constitucional, que todas as crianças teriam direito, todas as crianças brasileiras teriam direito a um benefício estabelecido em lei complementar. Mas meu grande sonho como político hoje é que a gente tenha uma eleição democrática e que tenhamos a perspectiva do ano que vem de ter um governo democrático, competente, capaz de enfrentar as dificuldades que nós vamos ter nos próximos anos. Como político respeitado aqui no Ceará, certamente o senhor está sendo consultado, estão havendo conversas sobre a eleição neste ano aqui no nosso estado. Como é que o senhor vê essa eleição? Quem será o próximo governador do Ceará? É uma boa pergunta. Não sei quem será o governador. Eu acho que os candidatos nem estão postos ainda. Sabemos de uma candidatura que está já bastante posta, que é do capitão Wagner, mas as outras candidaturas ainda não estão claras. Então nós estamos analisando, estamos conversando com vários partidos e acredito que também até o final de maio esse cenário ficou mais desenhado. Mas nós não podemos retroceder. O Ceará hoje é referência em muita coisa. O Ceará hoje é referência na sua equilíbrio fiscal. Há mais de 30, quase 40 anos que nós somos impecáveis no nosso desempenho fiscal. Nós temos uma política social também reconhecida, principalmente na educação, no Brasil inteiro. Temos investimentos estratégicos, como poucos estados no Brasil conseguiram fazer. E quebrar essa linha de governo que nós montamos quase como uma escola aqui no Ceará e retroceder ao passado da politicagem, do clientelismo, do corporativismo, seria um retrocesso que nós não merecemos. Senador, muito obrigado por sua visita aqui ao Grupo Cidade de Comunicação, por participar aqui do JC Entrevistas. Nada, eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado, senador. E este foi o JC Entrevistas de hoje. Fique sempre ligado no canal do GC+, e na programação aqui da TV Cidade, para você ficar sempre bem atualizado. Compartilhe esse conteúdo. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto